E aí bebê, eu estava ouvindo você conversando aí, hoje vai ter churrasco de novo, é churrasco dos amigos depois do bilhete, nossa eu vou ter que arrumar outro rolê para fazer de novo, você pode arrumar, ficou o problema, eu estou gostando disso, sabia, por que? Eu vou chamar sua mãe e a Rebeca hoje para nós ir passear lá em Ribeirão, é, pode ir, tranquilo, você deixa o cartão, o botão de cartão, eu vou ter que usar o meu cartão, não, você compra as coisas no churrasco agora, cedo, viu, é, combinando, ah galera, churras do beat, churras do beat, o que que foi? E não é o churras do beat, o churrasco é depois do beat, é o churras da fofoca. E aí detalhe, e o detalhe é que eu falei assim, bom, ele vai fazer churrasco, eu fico assistindo minha série, não, eles vão assistir o jogo. E eu não, ele ainda falou assim, não, minha TV nova, nós vamos assistir o jogo aqui, eu falei, ah, então é, é um convite para eu, Isabela, ó, você não pode ficar aqui. Não, pode ser, não, só estava ouvindo o senhor Guilherme. E o churrasco não é o churras do beat, é o churras da fofoca. Da fofoca, hein. Ah, senhor Guilherme.